Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, galera. Voltamos com mais um episódio do nosso modo carreira treinador aqui na Inglaterra no comando do WestBrawl, né? No episódio passado, iniciamos já a terceira temporada, né? Hoje é o segundo episódio da terceira temporada, onde a gente tem mais janela de transferências, né, pessoal? No último, a gente trouxe alguns jogadores bem interessantes. Saíram vários jogadores do nosso elenco e eu deixei uma missão aí pra vocês de antemão. Já agradeço aqui a todas as sugestões que vocês deixaram aí, né, galera? Porque a gente tá pendente aqui de trazer um lateral esquerdo aqui pro nosso elenco. Qual é a posição que a gente não tem, né? No momento, quem tá jogando aqui é o Marmol, nosso garotão espanhol, que é zagueiro, mas ele pode pegar também de lateral esquerdo, né, pessoal? Então, o nosso elenco tá bem interessante aqui. Vocês gostaram aí das contratações que a gente fez, né, pessoal? Temos um novo camisa 9. Hoje tem a estreia, né, galera? E aí, valeu demais as sugestões. Vocês deram vários nomes aí. E aí, galera, eu vou falar pra vocês. Nunca... Eu acho que a posição mais difícil de achar aqui é laterais, tá? Principalmente laterais esquerdos e pode ser que tenhamos uma solução caseira. Por quê? Mostrar pra vocês que o nosso garoto, o Walters, ele tá aqui como meio campista central. Porém, ele é um cara mais defensivo, canhoto. E aí, galera, o que a gente fez, tá? Aqui o episódio de hoje eu já vou fazer um resumo pra vocês de algumas coisas que já aconteceram. Eu fiz os três amistosos em off aqui, tá, galera? Não é tão interessante ficar mostrando amistosos pra vocês, mas eu quis testar bastante algumas alternativas de jogo pra nossa temporada. E testei também a garotada. E olha só, galera, o Walters em sete semaninhas ele pode virar lateral esquerdo. Então, o que que eu pensei? Galera, vários e vários jogadores eu tentei pegar emprestado. Os jogadores que estão encostados aí nos clubes, né? Tirney, Luke Shaw, Malácia, Zinchenko, Tissimicas. Só que aconteceu duas situações. Primeiro que nenhum clube queria emprestar os jogadores. E a maioria desses jogadores, especificamente, já mudaram de clube aqui, galera. Lembrando que aqui a gente já tá na terceira temporada, né? Então, alguns já renovaram o contrato com seus times. Outros já deixaram o Tissimicas, que era um cara que eu queria muito. Saiu do Liverpool. O Tirney saiu do Arsenal. O Zinchenko também saiu do Arsenal. Então, assim, vários jogadores. O Tiel, o Chelsea não topa emprestar. E aí, ou seja, teria que ser valor de mercado. E a gente não tem grana pra pagar esses caras. Então, o que que eu pensei em fazer? Pelo menos, por enquanto, o Marmol tá jogando muito ali na função de ala. Vamos deixar com ele mesmo. A gente tem pouco dinheiro. O jogador que a gente queria era o Lucas Pires, né, galera? Mas a gente não tem a grana pra ele também. A gente tentaria ou um jogador mais barato ou um cara por empréstimo. Como não deu, eu treinei jogando com esse Walters aqui de lateral esquerda. E gostei, tá, galera? Nós fizemos três amistosos, uma vitória, um empate e uma derrota. E aí, gostei do garoto jogando ali de lateral. Pelo menos pra quebrar um galho. Por enquanto, vamos com ele. E aí, o que me dá medo é... Isso é contando com o dinheiro que a gente tem. Que é pouco. Que sobrou pouco. Mas, corre o risco da gente perder alguns jogadores. Eu tô com muito medo, galera. Principalmente do Palmer e do Marmol, né? Da gente perder. São dois jogadores destaques da nossa temporada passada e os dois têm multa, tá? Então, eu renovei os contratos com multa recisória pra não correr o risco, galera, da gente perder eles. Só que, como eles foram destaque do nosso time na temporada passada, se pagarem a multa, galera, aí, assim, não vamos abrir negociações, não. Mas, se pagarem a multa, aí, infelizmente, a gente vai perder pela multa recisória. E a gente colocou um valor bem acima do valor de mercado. Então, por enquanto, vamos treinar o garoto aqui, terminar, deixar o treino dele acabar. Vamos ver se o overall dele vai subir ou vai cair, se o potencial vai aumentar. Quem sabe a gente tenha uma solução caseira aqui, né, galera? Mas, mostrar pra vocês que hoje a gente já começa, já estreia. Enquanto a janela tá aberta aí, mostrar o calendário pra vocês que, galera, início complicado aqui pra gente, ó. Porque, no episódio de hoje, a gente estreia contra o Brighton, dificílimo. Depois, visita os Spurs e depois recebe o Chelsea. E já teve o sorteio da Copa da Liga, vamos jogar contra o Oxford. Se for aqui, vamos, time todo reserva, vamos poupar os jogadores, galera. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O like, o comentário, o compartilhamento de vocês é fundamental pra ajudar o canal a crescer, galera. Sem mais delongas, já vamos lá. Estreia, nova temporada no ar. Vamos pra nossa estreia oficial contra o Brighton. Vamos lá, meus amigos. Hora da estreia oficial. A torcida do Westbrook tá numa bela expectativa pra essa temporada. Conseguimos fazer uma janela de transferências bem interessante. E agora é hora do grande momento, né, pessoal? Pré-temporada finalizada. Agora vale três pontos. Bora lá. Ainda temos o nosso capitão. Essa temporada ele vai com o nosso número mágico, que mudou a nossa história na temporada passada, que é o número 27. Ele só vai estar usando a 27, mas ele é o nosso camisa 1 incontestável. Teremos estreia no nosso time. Chega aí Levi Garcia com oportunidade. A reestreia de Hugo Schuco, né, com a nossa camisa. Só que agora ele é jogador em definitivo nosso. E nosso Carlos Corberan tá aí, né, galera? A minha expectativa é muito boa pra essa temporada, galera. Muito boa. E já temos um início de campeonato extremamente difícil, né? Porque a gente já pega esse Brighton aí, que é ótimo time, né, pessoal? E aí depois, Tottenham e Chelsea. E entre esses times londrinos, a gente ainda tem a nossa estreia na Carabao Cup. Ou seja, a temporada já começa daquele jeito, né? Então, vamos lá. Pra gente já se acostumar a ver. O time base é o mesmo da temporada passada aí, né? Com o nosso capitão a muralha no gol. A defesa com o Marmol, a Jai, a Endre, o Van Evic. Meio campo, o Hugo Schuco, o Jansen, o Swift lá na frente. Agora temos um camisa 9, Levi Garcia, jogador polivalente. Ele deu a saída aí, jogador canhoto. Vamos lá, né, pessoal? Lembrando o nosso estilo de jogo aqui, né? O tic-tac, momentos de marcação-pressão, momentos de transição. Então, a gente é um time ali que sempre busca jogar bem, né? Então, vamos lá. Bora em busca da nossa primeira vitória na temporada. Marmol, olha a inversão de jogo do Marmol. Dominou. Tem o Gochouco. Bolinha pelo meio. Vem o Jansen. Olha o Levi Garcia se mandando ali. E vem ele. Já vai tentar arriscar de longe. Ousadia ali do nosso atacante. Recebeu a bola em profundidade do Jansen. E ele é isso, tá, pessoal? Jogador de movimentação, velocidade, explosão. Um cara bem interessante. Vamos lá. Olha o Brighton. Marmol na antecipação. Sai jogando. Vem bola. Olha a transição errada. Swift ganhou a dividida. Bom lance. Olha o Semênio passando. Boa bola, boa bola. Vem ali. Protegeu o grande Semênio. Avançou. É um tanque. É um tanque. Olha o Levi. Dominou. Puxou. Bateu. Desviou. E a bola fica no goleiro Sherpen. Jogada ensaiada e o Brighton vai ter na posse. Vai tentando chegar. A gente está defendendo bem. A gente está defendendo bem. Não pode elogiar. Gol do Brighton. É gol do Brighton. Não pode falar que o time está fazendo boas coisas. Que aí acontece isso, né? Gol do Brighton. Os caras saem na frente. Nossa, tinha três jogadores nossos na frente ali do Palmer. E a bola ainda passa no meio dos três. Olha isso, galera. Jogada ensaiada. O Swift não conseguiu desarmar. E o Vanheck, né? O defensor ali do Brighton faz um a zero. Aí foi foda, né, pessoal? Olha só. Nossa estreia em casa. A gente já sai atrás. Furohanshi, mete bola ali no Goshuko. Vem o Goshuko. Olha o Levi. Boa bola. Vai passar lá o Furohanshi. Grande lance. Vem o japonês. Parou. Rolou ali no Swift. Olha lá. Levi. Levi. Garcia. Está lá dentro. Gol do Westbrook. Mas o jogo está querendo trollar a gente. O jogo está querendo trollar a gente. O jogo dá uma travada. Vamos ver se vai voltar. Levi. Garcia na sua estreia. Já faz o primeiro golzinho. Ah, não, jogo. Não vamos travar, não, jogo. O jogo não pode atualizar, né, pessoal? Olha o Levi. Garcia aí. Mete lá dentro. E de pé direito, hein? Ele é canhoto. Olha o Swift. Meteu a bola. Avança. Levi. Garcia. Fuzila de pé direito. Já mostra porque ele chegou. Como uma grande aposta do nosso time e do nosso treinador. Está tudo igual um a um. Vamos ver se o jogo colabora aqui com a gente. E, galera, eu estou de volta aqui. Mas eu já estou indignado com essa EA Sports, pessoal. O jogo não pode sofrer atualização. Vocês viram aí, na hora do nosso gol, o jogo deu umas travadas aqui. E aí, pessoal? A gravação do restante da partida ficou perdida porque, simplesmente, o jogo é tão ordinário que o travamento que deu ali depois do gol de empate, né, travou a gravação, galera. Infelizmente, a gravação não deu sequência aqui na partida. Mas ainda bem que eu fiz a conferência aqui ainda no menu, né? Então, estou mostrando aí para vocês que o jogo terminou 2x1. O negócio foi o seguinte, galera. Depois do gol de empate, mostrar aqui para vocês. A gente conseguiu fazer o gol da virada, né? E no segundo tempo, só deu Brighton e a gente passou um sufoco absurdo. Então, vamos rever aqui os lances da partida, já que o jogo fez essa graça ordinária aqui de ter travado e travou o programa aqui da gravação, galera. O jogo, ele não pode sofrer atualização, o que acontece é isso. Mas ainda bem que eu estou no menu da partida aqui e ainda vai dar para mostrar para vocês o que aconteceu. Olha só. Então, até aqui, a gravação pegou, que foi o nosso gol de empate. Assistência, primeira assistência do Swift, gol do Levi Garcia. Esse foi o nosso gol de empate, né? Depois do gol que a gente tomou do Brighton. Aí, teve um lance aqui do Brighton que eles chegaram e a bola foi para fora. Esse chute ruim aí do Sarmiento. E logo depois, o nosso camisa 9 chegou chegando, galera. Ele chegou chegando. Olha só. Mais um gol dele. A bola na linha de fundo, a rolada. Ele é aquele cara móvel, né? Igual eu mostrei para vocês. Ele pode fazer o papel de pivô. Pode ser um cara de falso 9. Pode jogar até pelos lados. É um cara muito polivalente. E ele fez o gol da vitória, galera. Foi 2x1. Acabou aqui. Ainda bem que não saiu mais gols, né? Mas ia dar para mostrar aqui para vocês nos lances. Esse foi o segundo gol. Aí, o primeiro tempo acabou. E no segundo tempo, galera, só deu palmer. Só deu palmer salvando a gente. Vamos ver se vai ter todos os lances aqui. Teve essa primeira defesa no chute do O'Reilly. Mas a melhor defesa dele no jogo foi um lance do João Pedro. Vamos ver se o jogo vai colocar aqui. Para variar o palmer, sempre salvando a gente, né? Teve esse chute aqui do João Pedro, que ele defendeu. Olha isso, galera. Eu vi gol do Brighton nesse lance. Eu vi gol do Brighton nesse lance. O Minter bateu e perdeu o gol com o gol aberto. Aí, o Brighton veio para cima. Veio para cima. E só deu palmer. Olha isso. A jogada do João Pedro. Ele abre. Olha essa defesa. A queima roupa que o Palmer faz, galera. Olha esse palmer. Meu Deus do céu. Esse goleiro é maravilhoso, galera. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. E aí, teve mais. Teve mais defesa. Foi só pressão do Brighton. Foi só pressão do Brighton. Olha o João Pedro. Olha o Palmer de novo. Impressionante. Essa defesa é surreal, galera. Porque ele está caindo já. O João Pedro manda no canto. Ele consegue pôr a mão esquerda. Ele leva a mão esquerda à bola. É uma defesa surreal, galera. E aí, no último lance, ainda teve mais um lance do Brighton. Cruzamento. A bola sobrou ali. A cabeçada foi para fora. E acabou assim, pessoal. Com muito sufoco. Com muito sofrimento. Ainda bem que eu estava no menu aqui para dar para mostrar para vocês. O jogo terminou. 2x1. A gente estreia com vitória. Let's go. Estamos de volta, meus amigos. Estamos de volta. E já temos boas notícias, né? Tomara que seja a primeira de muitas manchetes destacando o nosso artilheiro. Nosso camisa 9, né, pessoal? Todo mundo elogiando aí a energia, a categoria do nosso Levi Garcia. Chegou, estreou, meteu dois gols. Os dois gols da vitória já foi o cara do jogo, né, galera? Já foi o cara do jogo. O sangante também entrou ali na reta final. Mas, pessoal, nem tudo são flores. Meu Deus do céu. O Swift saiu lesionado ali no segundo tempo. Três meses sem o nosso camisa 10. E aí, isso pode complicar demais a nossa vida, galera. Demais a nossa vida. Porque a gente agora pode tentar buscar alguma alternativa no mercado. Porque o jogador que a gente tem para a posição é o Wallace, né? E, convenhamos, é uma queda muito grande de qualidade do Swift para o Wallace. Ou seja, problemas à vista aí para a nossa comissão técnica. Ai, 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 ai. Vamos lá, meus amigos. Enquanto a gente pensa o que a gente pode fazer, né, galera? E uma coisa que foi treinada aqui que a gente pode tentar como alternativa também, pessoal. O Brooks, né, jogador que veio do Budemouth aqui para o nosso time nesta temporada. Ele é um jogador, galera, que joga pelos lados. Mas, também, que pode fazer essa função de armador, tá? Então, assim, Carlos Coberan vai dar uma oportunidade de ouro aqui para o garoto tentar mostrar futebol. E já vai ser no Tottenham Hotspur Stadium contra o Tottenham, né, galera? Então, vamos lá. Vamos para cima do Tottenham com essa formação aqui. O Brooks substituindo ali o Swift, né? De resto, são os mesmos jogadores. Vamos ver se ele aproveita a oportunidade. A gente tem o Wallace ainda, só que o Wallace já em bastante queda técnica, né, galera? Vamos ver. Vamos torcer para o garoto ir bem. Vai ser a estreia dele com a nossa camisa. E já como titular, bora para cima do Tottenham. Vamos lá, pessoal. Segunda rodada já de Premier League. Tottenham no Hotspur Stadium. Já em destaque o nosso Levi Garcia, que fez dois gols na estreia do nosso time na Premier League. E agora aqui já é aquele desafio gigantesco, né, pessoal? Gigantesco, mas vamos acreditar, vamos confiar, né? O belíssimo estádio do Tottenham aqui é o palco dessa segunda rodada. Vamos ver se o jogo colabora com a gente aqui dessa vez, né, galera? Antes de eu iniciar a partida aqui, eu reiniciei tudo. Tive que desligar, né? Desligar tudo. Desligar o computador. Iniciar ele aqui de novo para ver, né, se para com aqueles travamentos nojentos ali. Mas pelo que eu testei aqui, eu joguei... Entrei numa partida amistosa ali para testar. Parou, né, galera? Vamos ver se no motocarreira aqui não continua travando. A gente vai pegar aí Solank, o time do Tottenham, que é um bom time, né, pessoal? Inegável a qualidade dos caras. Dragozin está ali na zaga. Mas vamos lá, a gente chega com moral aí para essa segunda rodada. Nosso Palmer para variar, né? Já salvou a gente. Vamos lá. É, a princípio o jogo está normal aqui, sem travamentos. Assim eu espero, né? Bora lá, então, concentrar aqui para a rodada. E vamos ver se o Brooks, né... Primeiro... Opa! Já falamos dele, ele já roubou a bola. Vamos ver se ele estreia bem aí. Vem o nosso Japa, está puxando, olha o Semeno e cortando para dentro ali. A zaga tirou, vem o Goshuko, já roubou a bola. Olha o Levi, olha o Levi, olha o Levi. Puxou, ajeitou, bateu para fora. Meu Deus, a primeira chance já foi nossa. A gente perde o gol incrível. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. A batida. O Palmer já faz a primeira defesa. Tira o Marmou de qualquer jeito. Vai na disputa ali o Brooks. E Jansen conseguiu afastar. Vem bola o Goshuko. O jogo começa bom, começa movimentado. Mas a gente veio disposto a jogar. Não viemos para defender, não. Para jogar também. Vem ali, vai ver que está para... Ai, a linha de impedimento foi muito boa ali dos expulsos. É, estava impedido. Ai, ai, ai. Olha lá. Palmer já faz a segunda defesa no jogo na batida do Solank. Vem o Goshuko por baixo. Que roubo de bola sensacional. Mas aí ele perdeu na sequência. Vem o Goshuko ali. Ah, Sara. Aí ele quis bater ali. Não é a dele, bateu mal. Mas o Goshuko foi muito bem na marcação. Bola aérea. Meu Deus. Passou muito perto. Olha a bola. Vem o Garcia ali. Meu Deus do céu. Super chute. Travado pelo Goshuko. Vamos lá. Ele tentou ligar o Seminio. Ganhou a dividida. Isso. Vamos embora. Bota na frente. Passou. Passou do Romero. Fugiu. Opa, foi falta, juiz. Foi falta. Vamos dar cartão aí, pô. Sai jogando aí. Aperta. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Isso. Roubamos a bola. Valeu. Marcação, pressão. Avança. Bola ali pelo meio. Olha o Spencer. Nossa, mas ele tomou a pancada, hein. Ele tomou a pancada e é falta. Será que vai daqui? De longe. É, não é a dele, né? É, pessoal. Passou rápido o jogo. Estamos conseguindo encarar o Tottenham. Termina o primeiro tempo aí 0x0. Sentimos falta ali do Swift, tá, galera? O Brooks está bem apagadão no jogo. Garcia vai mostrando muita personalidade. Chamando a responsa. Mas, por enquanto, é 0x0. Mas, se terminar assim, está ótimo para a gente. Bora para o segundo tempo. Galera, vamos lá. O segundo tempo. O Corberan resolveu fazer uma mudança. Vem aí o Wallace, porque o Brooks realmente apareceu. Ele não apareceu, na verdade, né? Não foi bem o garoto. Não aproveitou a oportunidade. Mas, vamos lá. A gente coloca aí o Wallace. Vamos tentar sair daqui, pelo menos, com esse pontinho. Olha o perigo. Palmer. Mais uma defesa do Palmer. Tudo começou com o passe errado do Wallace. Sai jogando o Goshuko. Olha lá, se mandando o Kyogo. Boa bola. Vamos explorar as costas ali do Spence. O garoto voltou bem, mas saiu mal. Saiu mal. Vem bola. Novamente. Foro racha. Ai, a bola desviada ali pela defesa. Perigo. Vai chegando. O Aja vai cercando a linha de passe. Volta. Marmol. Conseguiu travar. Batida. Palmer. Mas, que perigo. E vem cartão para o Marmol. Olha lá o Jansen. Vai ali. Na verdade, pegou a bola. O Wallace. Bom lance. Pode sim pintar um bom lance para a gente. Vem bola. Vem for o racha. Avança. Vem o japonês. O Spence. Errou. Errou o time ali. O Spence. Ele tentou. Só que a bola ficou muito aberta ali no Seminio. Mas, ficou para a gente. Olha a bolinha no Garcia. Clareou. Bolinha no furo. Rush. Vem na habilidade ali. Rola atrás. Protegiu. Ah. E ele rolou errado. Aperta a saída de bola aí. A gente está se comportando bem. Boa o Wallace. Impediu a transição ali. Vem bola. Volta aí. Bola no Johnson. Vamos fechar esses espaços. Vem Solanque. O juiz deu uma falta ali sem bola. Meu Deus do céu. Vamos fechar. Vamos fechar. Vem o Ajay. Vem o Ajay. Clarearam lá. Acho que essa bola sai. Isso. Saiu. Ajay. Falhou na marcação. Palme. Salva a pátria. Vamos lá o Goshub. Tira essa bola daí. Não vamos brincar não. Isso. Vai de qualquer jeito. Garcia. Bola desviou. Jansen. Boa. Inversão no Marmol. A bola dá uma travada ali. Campo pesado. Vem o Garcia. Vem buscar jogo. Vem buscar jogo. Olha lá. Ele vai se mandar. Vem o Garcia. Vem o nosso tanque. Puxou ali. Ele vai puxar. Nossa. Vem um. Dois. Ganhou a dividida. Ganhou a dividida. Passa. Ah. O Wallace. Se esticou forte demais. Acaba o jogo. Ai. 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 A gente teve ali a oportunidade do último ataque. Termina o jogo 0x0. Mas o início de temporada é promissor pra gente, hein pessoal. Promissor. Não sofremos gols aqui dos Spurs. A gente conseguiu encarar eles. Mas nós não viemos pra defender. Viemos pra jogar. Obviamente eles foram melhores, né. Eles tem mais qualidade. Mas assim. Conseguimos. Conseguimos travar os caras. Esse ponto ganho aqui pra gente. Tá sensacional galera. Valeu demais. Pessoal. Tá ótimo. Tá ótimo a partida. A gente não conseguiu criar oportunidades. A defesa do Tottenham engoliu ali o nosso ataque, né. O Garcia ficou contra o Romero ali. Um embate bem complicado pra ele. Mas assim. O Hugo Schuco. Galera. O que o Hugo Schuco jogou no meio ali. Ele ganhou todas as divididas. Nosso sistema defensivo foi muito bem. E o Palmer, né. Quando a bola chegou lá atrás. Ele salvou. Tá bom. 0x0 é um ponto ganho fora de casa pra gente. Estamos de volta meus amigos. O Hugo Schuco já se destacando aí nesse início de temporada, né pessoal. Mostrou. Opa. E tem bomba de Fabrício Romano, hein pessoal. O Roiland vai lá pro Milan. Deixa aqui a Premier League. Olha o Milan fazendo grande contratação. Mas o destaque nosso aqui é o Hugo Schuco que jogou bem. E a gente começa muito bem a temporada. É aquilo galera. Não quero ficar sofrendo igual na temporada passada não. Então a gente já mostra evolução. Olha só. A gente dois dias. Vamos ter a nossa estreia aqui na Copa da Liga, né pessoal. Rotação de elenco. Vamos jogar com o time completamente reserva, tá galera. Não vai ser o nosso foco da rodagem aí pros jogadores que não estão atuando tanto. E aí duas rodadas já se foram da Premier League. E nesse momento é só a gente e o Furran jogou duas vezes. A gente tá com quatro pontos aí. Sensacional, né galera. Sensacional. E olha só. O Arsenal jogou duas vezes e perdeu as duas, pessoal. Olha só, hein. Olha só. Nosso próximo jogo vai ser de volta em casa no The Houtons contra o Chelsea, né galera. Mas antes disso, teremos aqui nossa estreia agora na Carabao Cup, tá galera. A Copa da Liga. Então bora lá. Vamos jogar com o nosso time reserva. Vamos lá, pessoal. Então estreia na Copa da Liga inglesa. O jogo é na nossa casa no The Houtons. Galera, vamos de time reserva, tá? Todo mundo reserva. Então a gente vai com a nossa formação aí bastante alterada, né? Então a gente vai no ataque lá com o Konatê deslocado pro lado ali pro Grant jogar de centroavante. O Brooks vai pro lado direito. O Wallace fazendo armação com o Diakite ali desgastado, né? Ele teve uma lesão ali. Tá voltando agora, se recuperando. Com o Onieka ali no meio campo. Na defesa vamos com o Taylor Cargill. O Sangante vai fazer a lateral direita ali. O Regen, né? Vai fazer o lado esquerdo. São ambos, são zagueiros, né? A gente vai com quatro zagueiros. Porém, o Sangante ele pode pegar de lateral. E o Regen também, tá pessoal? Então esse aqui vai ser a nossa formação. Galera, como não é o nosso foco, tá? É a Copa que a gente não vai priorizar. Vamos jogar sempre com o time reserva aqui na Copa. Todo mundo reserva. Eu vou jogar. Não tem simulação aqui. Mas eu vou trazer pra vocês só os lances, tá? Porque não vai ser o nosso foco aqui não. Então bora lá. Vou pra partida. Assim que acabar, eu volto aqui com vocês. Vamos lá, meus amigos. Então volto com vocês aí no exato momento que o Juizão colocou ponto final no jogo. Galera, conseguimos rotacionar nosso elenco. Colocar a molecada da base pra jogar. E conseguimos o resultado positivo, né galera? Valeu demais. Valeu pela vitória. Mas foi um jogo bem complicado, tá galera? Bem complicado. Golzinho solitário do Konaté aí. A gente vence o Oxford por 1x0 e avança de fase pessoal. Eu esperava mais aqui do nosso time, tá? Até por enfrentar um adversário bem inferior aqui. O melhor em campo foi o nosso goleiro. Galera, ele fez uma defesa surreal. E olha só, o Oxford teve mais pós-bola. A gente não conseguiu jogar bem não, tá galera? Obviamente, pesou o desentrosamento ali. Mas mesmo assim, a gente tinha muito mais qualidade que os caras, tá pessoal? Então, olha só. O primeiro lance de perigo do primeiro tempo. E praticamente o único lance do primeiro tempo foi esse aí. Uma chegada num contra-ataque do Oxford. Eles avançaram e o nosso goleirão defendeu. Vamos ver se vai ter a defesa dele aqui no segundo tempo, galera. Que foi sensacional. Teve essa bola aí perdida na nossa saída de bola. Que eles bateram pra fora. Mas um jogo bem fraco tecnicamente. Opa, saiu dos lances aqui. Aí depois daquele lance ali, teve esse outro aqui. Já no segundo tempo, outra bola perdida. E os caras bateram pra fora. Olha só, galera. Olha esse lance. O centroavante deles recebe a bola ali e perde o gol, né? Bateu mal ali na oportunidade que eles tiveram, né? Aí depois veio aqui a chance do Konatê. Aí no segundo tempo a gente já deu aquela apelada, entre aspas, né? Porque entrou ali o Goshuko no lugar do Jack T, que não tava bem fisicamente. E entramos com o Furuhashi também. Aí o Furuhashi fez a jogada pelo lado esquerdo. Meteu a bolinha lá no Konatê. E o Konatê fez o golzinho que garantiu a nossa classificação. Esse foi o gol da vitória. Vamos ver. É, eles não colocaram aqui, galera, a defesa do goleiro. Nossa, foi uma defesa. Ele defendeu, a bola bateu na trave e voltou pra ele. A gente deu sorte. Mas tá aí. O que interessava era ganhar, avançar de fase, rotacionar o elenco. E a gente conseguiu fazer isso. Bora dar sequência na temporada. E tamo de volta, galera. Tamo de volta aí, né? Vencemos com o nosso goleirão. A fábrica de goleiros aqui do West Brown tá bem servida, né? Quando não temos o Palmer, né? O Grifins foi muito bem. Foi o melhor em campo. Konatê fez o golzinho da vitória. Só que, né, galera, três diazinhos pra gente enfrentar o Chelsea aqui, né? Nosso calendário. Vamos ver se já teve o sorteio. Porque a gente vai ter o Chelsea antes do fechamento da janela, galera. Então, bora lá. Vamos se preparar bem pra essa rodada. Vamos lá, meus amigos. Então, agora chegamos pra mais uma rodada de Primeira Liga. Nossa terceira rodada. A gente ainda invicto. Vamos pegar o Chelsea. E aí, pessoal, uma das situações que a gente treinou nos Amistosos e na pré-temporada foi uma formação, digamos assim, sem armador. Que é a nossa formação aqui com três zagueiros. E agora vai coincidir, né? Do Swift machucado, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar com os três volantes. Só que com o Jansen um pouquinho mais avançado. Só que quem vai ter liberdade nesse jogo aqui, nessa formação, vão ser os alas e pontas, né? Então, Van Vick, Furuhashi e os atacantes lá na frente com muita movimentação, galera. E o meio campo vai ser pegador juntamente com os três zagueiros. Vamos testar, né? A gente já não tem o Swift mesmo. O Alas e o Brooks não estão indo bem. Então, bora lá. Vamos pra cima do Chelsea. A gente vai segurar a onda mais defensiva nesse jogo. Bora buscar um bom resultado. Vamos lá, pessoal. Mais uma rodada da Premier League. Terceira rodada com um belo mosaico pro nosso Espanhol. Um dos melhores jogadores do nosso time na temporada passada, né, pessoal? Chegamos aí para enfrentar o Chelsea. A gente começa muito bem. A chuva, enfim, dá uma trégua aqui pra gente, né? Mika Marmol tá aí. E agora sim, né, pessoal? A lei do Ex pode funcionar de novo, né? Então, agora o Hugo Schuco é comprado em definitivo nosso. Então, pode jogar contra o Chelsea na Premier League. De fato, quando o jogador tá emprestado, ele não atua contra o seu ex-clube, né, galera? Mas agora não tem problema, porque a gente comprou o Hugo Schuco aqui em definitivo. E o time dos caras aí tá bem, aparentemente, bem interessante, né? Nossa muralha, nosso capitão. Puxa fila, né, galera? Então, vamos lá. A gente vai vir naquela formação mais defensiva. Essa aqui, de fato, é bem defensiva, né? Porque a gente vai dar liberdade para usá-las pontas e atacantes, né? Então, o meio campo vai ficar mais povoado ali com três volantes, basicamente, né? Então, a gente vai tentar fechar bastante ali pelo meio. E usá-las voltando com muita liberdade nessa formação para Semênio e Garcia, que vão fazer a dupla de ataque, né? Marmol, Ajay e Endry. Vamos com Furuhashi e Vanhevick dos lados. Onyeka, Jansen, Hugo Schuco e lá na frente Semênio e Levi Garcia, galera. Vamos lá, né? Levi deu a saída aí. Vamos tentar aqui buscar um bom resultado. Um empate aqui para a gente, né? Já seria interessante, porque é o... Meu Deus! Que isso! Palme! Nossa, a gente já começa com um pane ali na defesa, mas vamos lá. Vamos pôr essa bola no chão e bora para o jogo. Aproveitando as oportunidades que não devem ser muitas. Olha o Gochouco, motivação total para jogar contra essa equipe. Tentava achar o Levi Garcia lá dentro. Vamos lá, é mais alto. Ele ganhou a bolinha. Vem bola, não vem ver que ele puxa ali. Vai, tem o Garcia lá dentro. A bola é para ele. Tirou a defesa. A gente ensaia ali uma pressão. Onyeka tenta jogar lá, mas o goleiro em órgão se ensaia. Ai, ai, ai. O Chelsea roubou a bola ali no meio. Passa enfiado. Ajay! Gol do Chelsea! É gol de Inak Williams. Aliás, Inak Williams não, né? É o irmão dele. É o Nico Williams, o jogador espanhol, ponta esquerda. O Palmer lamenta. Nossa, foi uma bola recuperada. E o Ajay não conseguiu acompanhar, né, galera? Porque ele tentou chegar. É, mas aí a velocidade do Williams é muito melhor. O Ajay não chegou. Ai, ai, ai. O Chelsea faz um azer, hein? Ai, ai, ai. Será que a gente vai conhecer nossa primeira derrota? Lamentável esse gol. E a gente... Era um bom momento nosso que a gente tentava ensaiar uma pressão ali contra eles no ataque. Mas faz parte. Vamos lá. Vamos ter calma. Deixar essa bola no chão. Vamos buscar fazer a nossa melhor partida aqui pra gente buscar o golzinho de empate. Vem bola aí no Japa pelo lado. Ele toca a bola. Tocou e pediu lá na frente. O Jansen não tocou. Bola no Goshuko. Vem nosso volante. Tenta acionar o Semênio. Jogo ali pelos lados. Vai ser forte. Vai vir que aparecendo bem aí. Tem lá na segunda trava o Levi Garcia. A bola é pra ele. Ele tenta dividida. Melhor pra zaga. Jansen. Foi falta de alguém. Olha o Xesco. Nossa. Passou ali do Marmol. Meu Deus. Parado pelo Palmeira. E a bola demos sorte. Nossa. Que bombe. Que defesa. Queimar roupa do Palmeira. Aí na volta bateu em cima dele e voltou. É galera. Tamo passando apuros aqui. Furo ranch. Bolinha ali. O Levi se movimenta. Que passe espetacular no furo ranch. Veio nosso Japa na habilidade ali. Olha a bolinha. Chegou o Levi. Tentava puxar pra levar pra bater. Não conseguiu. Nossa. Eles bateram rápido. Mas recuperamos. Bola ali no meio. Vem o Levi Garcia. Puxou. Faz o pivô. Abre boa. Bola ali no furo ranch. Ele vem na habilidade. Espera a chegada ali do Semênio. Vem. Puxa a tabela ali. Oh. Parou na marcação. A marcação do Chelsea tá muito boa. É galera. A gente não tá conseguindo criar não. Tá. Não estamos conseguindo chegar. Primeiro tempo passou bem rápido aí. O Chelsea tá ganhando com uma falha nossa aí. Mas vamos lá né. Vamos tentar melhorar aqui pro segundo tempo. Vamos lá galera. A gente volta com os mesmos 11 né. Se passar o tempo aí a gente não tiver conseguindo criar. A gente muda aí. Vai pra uma formação. Volta pro nosso 4-3-3 né. Faz alterações. Mas vamos tentar aqui segurar o Chelsea e tentar aproveitar as oportunidades. Quando a gente ver. Mas vai chegando aí. Olha o Chesco. Bateu. O Palmer. Meu Deus. Mas é muita qualidade do time deles. Ai. 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 Olha o Ajay. Falhou de novo. O Palmer. Mais uma defesa. É galera. Não é uma boa partida do Ajay não. Não é uma boa jornada pra ele aqui. O Incucu bateu ali. Que defesa do goleiro. Ai meu Deus. Vem o Palmer ali. E Chesco. Nossa. Que jogadaço. Que golaço. Gol do Chelsea. 2 a 0. Gol de Inak. Aí mataram o jogo né galera. Que golaço. Mas aí a qualidade dos caras né. Mais uma bola recuperada ali. Eles também fazendo a marcação pressão. Cole Palmer. Chesco. Inak Williams. O ataque dos caras é insano meus amigos. É insano. Recebeu ali. Não é Inak né. Eu tô falando Inak é Nico Williams. É o Williams. É o Williams. É o ponto espanhol campeão aí. Joga muita bola esse jogador do Bilbao. 2 a 0 aí acabou né galera. 2 a 0 mata o jogo. Olha o Ajay. Meu Deus Ajay. Meu Deus. Travou o Marmur. Galera. É uma jornada muito infeliz do Ajay aqui. Vamos lá. Vamos lá. Escanteio. Vem Inak. Vem o Endry. Obviamente ele ia perder. Vamos Ajay. Palme defende. Gol do Chelsea. Vai começando a se desenhar um massacre. Mas olha o time dos caras também pessoal. Frank De Jong ali no meio campo. Impressionante. É um atropelamento do Chelsea. Olha o Ajay chegando atrasado de novo. Ficou ali. Ele não sabia se ele marcava o Sesco. Se ele marcava o De Jong. Chegou atrasado. O Palmer faz a primeira defesa. No rebote sobra para o De Jong. Meu Deus galera. Tenso hein. Sentimos o drama aqui. Tomando três no lombo. Primeira derrota no campeonato. Infelizmente foi em casa. Lamentável. É galera. Não foi um dia feliz aqui para a gente. Vem alterações. É pessoal. O nosso treinador muda aí. O Ajay vai deixar. É galera. Um jogo muito ruim do Ajay. Ele estava envolvido em todos os lances. Vem aí justamente o cara que a gente quer trabalhar para ser o substituto dele. O Sangante. Vamos lá. Fazer aquela jogadinha ensaiada. A bola vai ser lá na segunda trave. Para ser escorada para o meio. Bola era. Tira. Só que a defesa do Chelsea também é muito alta. Muito boa. Conta três. Ficaram três ali para marcar o Garcia. Todos os lances. Ai ai ai. Vem ali. Olha o Endre. Bem o Sangante. Já deu um bombote ali. Mas o juiz viu alguma falta. Vem o Sangante. Bem por baixo. Mostrando o seu valor o garoto. Desarmou bem. Mas ai o Japa já sem perna. Toca mal também. Tenta voltar aí. Só que o Marmol. A partida do Marmol foi gigante. Foi gigante. É galera. Vai acabar o jogo. Um massacre aí do Chelsea. Para cima da gente né. Vamos lá. Será que dá tempo do último ataque? Vem para o Nath. Ele puxa a bolinha. Bola no Goshuko. Vamos lá. Pelo menos o golzinho de honra. Será que vai? Vem com o Nath. Olha o Garcia passando. Puxou. Vem o nosso atacante. Grande lance. Grande lance. Opa. Foi falta o juiz. O juiz não deu. Ele ganhou a dividida. Achou o semínio. Vamos lá. Pelo menos o golzinho de honra não vai sair né. Acaba o jogo meus amigos. Que massacre hein. Que massacre do Chelsea. 3x0. É galera. Choque de realidade. Bateu aí né. Contra o Tottenham. A gente até conseguiu jogar bem. Mas é aquilo né pessoal. A gente muda a tática aí. Para tentar ser mais defensivo. Às vezes acaba sendo pior. Porque aí na teoria a gente vai deixar os caras virem para cima. Mas quando pegam a qualidade. Como é esse time do Chelsea aqui. E a gente acaba tomando para dentro né. Foi isso que aconteceu. Os caras passam o trator 3x0. É meus amigos. Não tem nem o que falar não galera. O jogo. A gente não conseguiu jogar. O Chelsea foi bem melhor. Aproveitou as chances. Partida bem ruim do nosso time. Não tem muito destaque. O Ajá é uma partida preocupante dele. Jogou muito mal. E o Chelsea. Aproveitou as chances. E definiu o placar. É meus amigos. Voltamos aí. Depois dessa derrota. A massacrante aqui do Chelsea né. 3x0. Aquele choque de realidade. Teremos aí o encerramento da janela né pessoal. Vamos ver a classificação assim. Mas se a gente for analisar galera. Os jogos que a gente tinha. Era perfeitamente normal a gente ter perdido essas 3 rodadas tá. Então a gente conseguiu sair com 4 pontos. Então eu acho que está de bom tamanho para a gente. Agora o que me dá medo. É essa janela de transferências aqui galera. Reta final sempre acontece muita coisa. Muitas propostas. Agora bora lá. E vamos lá galera. Chegamos aí nas últimas 10 horas. As últimas 10 horas da janela acontece muita coisa. Ali ao canto direito a gente já vê algumas especulações. Olha só o Everton sondando aí o Guerri né galera. E aí o que a gente vai fazer. Vamos ver se chega propostas aqui pelos nossos garotos. E aí vamos ver se a gente busca alguma oportunidade de empréstimo aqui. Nessas horas finais né. Seria bom a gente tentar trazer um lateral esquerdo. Até me... Ô meu Deus. O que que aconteceu? O que? O que que tá acontecendo no jogo? Como assim? O Marmol deixa o nosso time... Galera. O que? O que? Ai ai ai. Será que pagaram a multa rescisória dele galera? Não. Não chegou notificação aqui de proposta pelo Marmol não. O que? Meu Deus do céu. Devem ter pagado a multa rescisória galera. A gente renovou o contrato né. Atualizou ali os salários dele. Do Van Evick e do Palmer. O Marmol e o Palmer tem multa rescisória. A multa do Marmol é 38 milhões. Será que pagaram a multa dele? Meu Deus do céu galera. Não. A gente perde o nosso zagueiro. Meu Deus. E o Tottenham vai lá e faz isso conosco. Ah não galera. Eu não tava preparado pra isso. Meu pai amado. Eu não estava preparado pra isso galera. Não chegou notificação aqui pra gente nas mensagens. Nossa. Meu Deus do céu. E tirando ali a cláusula de porcentagem. Nossa galera. Eu não estava preparado pra esse momento. Ai ai ai. Agora a gente tem um desfalque seríssimo no nosso time. Mas assim né galera. É uma contratação. Querendo ou não. Foi uma venda forçada que assim. Chegaram, pagaram a multa e levaram o nosso jogador né. Agora a gente tem um desfalque ali. Ou seja. Agora mais do que nunca a gente precisa de um lateral esquerdo galera. Porque assim. O Marmol. Ele tava jogando de lateral esquerdo no nosso time né. A grande verdade é essa. Ele tava jogando de lateral esquerdo. Se é que tem alguma coisa boa nessa negociação. É que agora dá pra gente trazer um jogador de bom nível aqui pra lateral né. A gente ia ali atrás do Lucas Pires. Meu Deus galera. Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui pessoal. Eu não estava preparado pra isso. Agora a gente vai ter oito horas pra definir. Nossa pessoal. Eu fui pego de surpresa aqui com essa negociação. Eu já ia brincar com vocês. Falar né. Que a gente ia estar passando ileso ali. Não ia ter perdido o Palmer. Os nossos principais jogadores. A gente perde o Marmol. Mas foi uma proposta bem realista né galera. Assim. É o Tottenham né. O Tottenham é outro nível. Eles vão lá. Levam o jogador. Nossa. Nossa galera. Eu acho que eu vou fazer o seguinte pessoal. Até um mistério aí pro próximo episódio. Ou seja. O lado positivo é que como foi uma baita grana. Em termos financeiros. A negociação foi muito boa né. Porque a gente pegou ele em baixa. Uma temporada depois. A gente deixou ele em outro patamar. E agora dá pra gente repor o nosso elenco aqui né. Prioridade agora. É trazer um lateral. Porque na nossa 4-3-3 o Marmol. Ele é zagueiro. Mas estava jogando como lateral. Trazer um outro zagueiro. Pra gente ter uma boa opção de zagueiro também no elenco. E dá até pra tentar. Trazer uma alternativa também ali. E ao Jansen né. Que como a gente viu que ele sofreu com lesões na temporada passada. Meu Deus galera. Mas. Com esse choque eu vou parar por aqui galera. Eu vou parar por aqui. Então o próximo episódio ele já vai começar quente. Com as 8 horas finais da janela de transferência. E o restante da temporada. Nossa galera. Comentem aí o que acharam dessa situação. Eu agora fiquei preocupado meus amigos. Fiquei preocupado. Mas vamos lá. É bom que a gente tem tempo pra olhar o mercado. Procurar alguma oportunidade bem interessante. Aqui pra gente pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Comentem aí sobre essa situação trágica. Aqui pra gente. E vamos ver se a gente busca aqui boas alternativas ainda. Nessas horas finais de janela galera. Então eu vou ficando por aqui. Um abração. Não se esqueça do like. O comentário e compartilhamento. Pra ajudar o canal a crescer. Bora aos 11 mil. Um abração. Falou. Falou. Fuuu. 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 Obrigado.